Mãe, fala logo, o que você tá escondendo aí? Pra que tanto mistério? Vai, mostra! Se eu gostei, eu amei! Isso é tudo que eu sempre quis ganhar. Você é a melhor mãe do mundo! Mas pensar que a gente teve tempos tão difíceis, né? Como assim você não quer falar disso? A gente vai falar disso sim! Não é motivo para ter vergonha, mãe! Quando eu fecho meus olhos, me lembro de você, vendendo bala naquele sinal, me dando o último pedaço de pão pra eu comer e você ficando sem nada. Meu coração se enche de orgulho de te chamar de mãe. Minha mãe! Minha rainha! Ainda se hoje você não pudesse me dar nenhum presente, eu não me importaria. Porque o meu maior presente no mundo é ter nascido de você. Eu te amo mais que tudo, mamãe!